Imagens exclusivas e dramáticas, desculpa, dramáticas, revelam a história de sobrevivência por trás da queda de um helicóptero na selva amazônica. Inclusive, foram os tripulantes que gravaram essas cenas logo depois desse acidente. Acho que todos nós ficamos impactados por esse caso, né? O piloto e a tripulação passaram três noites e quatro dias na mata fechada. Como é que eles conseguiram sair dessa? A gente mostra agora. Este vídeo foi gravado três minutos antes da queda. O helicóptero já perde altitude. As árvores que vemos nas imagens são da floresta amazônica e estão na região da Pedra Branca do Amapari, no Amapá. Se traçarmos uma linha reta, são 189 quilômetros até a capital, Macapá. Do alto, um oceano verde, que parece não ter fim. A aeronave voa cada vez mais baixo. Avisei, ó, gente, a gente vai cair. Não tem mais jeito, não dá mais pra onde ir. Quem gravou as imagens do helicóptero foi o engenheiro civil José Francisco, que estava a serviço da FUNAI. Ele só pôde segurar forte e esperar a queda. Por isso, não filmou o momento exato do choque com a Copa das Árvores. Dia 1, luta pela sobrevivência. O comandante Josilei tinha finalizado uma missão. Eles estavam na aldeia Maritepu, a cerca de 400 quilômetros de Imacapá, capital do Amapá. Era hora de voltar pra casa. Mas, a 30 quilômetros do destino, o helicóptero teve uma pane elétrica. O helicóptero parou próximo ao chão, praticamente intacto. E os três homens estavam sem ferimentos graves. Josilei gravou o vídeo momentos depois da queda. Eram duas horas da tarde. A aeronave, a aeronave teve quebra geral mesmo. Mas consegui colocar ela pra que a árvore amortecesse a queda e a gente não sofresse danos físicos. Estamos na beira de um rio. Ainda não sei qual é o rio, não consigo localizar. O comandante, de 51 anos, é piloto de helicóptero desde 1997. Em 2013, se aposentou da Polícia Militar do Distrito Federal e começou a prestar consultorias. Foi a primeira emergência que eu tive, catastrófica. Já tive outras emergências, mas sem dano, sem problema nenhum. Dia 2, o cozinheiro. 24 horas depois da queda, nem sinal de resgate. A fome apertava. E os sobreviventes improvisaram um fogão de gravetos para preparar a comida que eles tinham no helicóptero. Fiz o carreteiro, né? Piquei lá uma cebolinha, uma calabresa que a gente tinha, um charque, né? Fui mexendo o arroz com a água, né? A gente comeu tudo ali. A gente precisava um pouquinho de carboidrato também, né? Dia 3, a coragem. O estresse leva os sobreviventes a fazer um plano audacioso para procurar ajuda, usando um colchão inflável, como uma espécie de bote. E quem desceu o rio foi o Gabriel, que mal sabe nadar. Estou à procura de socorro. Gabriel já estava há horas navegando. E no meio do rio, o colchão, que servia como embarcação, furou. Dia 4, o resgate. Parecia que nenhuma estratégia daria certo. Hoje vamos fazer fumaça novamente, tentar contato. De repente, Francisco e o piloto ouviram um barulho. Tem um avião circulando e o helicóptero está chegando agora. Então, estamos aqui já felizes. Um alô aí, Chico. Vamos para casa. Josilê e Francisco foram resgatados em segurança pelo Grupamento Aéreo de Segurança Pública do Estado do Pará. Gabriel foi localizado 12 quilômetros e o abaixo, em cima de uma pedra, quase 30 horas depois de deixar o acampamento no colchão inflável. Os três foram levados de helicóptero para Macapá, onde receberam os primeiros atendimentos médicos. Em casa, o comandante aproveita o tempo de descanso para matar a saudade de todos e respirar aliviado. E será que ele pretende voltar a voar? Vou voltar a voar, vou voltar a voar. Continuar estudando, voar aeronaves melhores. Com certeza. Amo o que eu faço. Voar para mim é paixão, é sonho de criança. Amo o que eu faço.